E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no ARC. Aê! Boa! Olha aí, quem queria o Raul, tá aqui o Raul. E pessoal, hoje nós temos muitas coisas, né Raul? Cara, o negócio tá maluco. A gente tem muitas coisas pra fazer hoje, cara. Seguinte, pessoal, vocês viram o vídeo do Raul, essa ilha já é habitada, não é Raul? Já, cara, já tem nativos nessa ilha e eles estão brigando pelo domínio dela, galera. Tá em guerra. Exatamente, até onde a gente sabe, são quatro tribos, na verdade não são quatro tribos, a gente conseguiu ver, a gente viu essas quatro tribos, mas são mais, porque a gente acabou de ver outras ali, né Raul? É, eu tô comendo ovo. Então são várias, existem várias tribos nesse mundo e elas estão em treta entre elas, cara. Tá em guerra, o mundo do The Center tá em guerra, a gente tá no meio desse furacão, cara. E eles estão em guerra pelo domínio do The Center. Pelo domínio do The Center, exatamente. Exato pra ser quem? Pra ver a tribo mais forte. E Raul, nós vamos entrar nessa guerra. É, a gente tem que se impor, né? Nós vamos entrar porque nós somos badass. A gente não vai assumir isso nem escravo desses caras, que eles estão popularizando, eles estão populando a ilha inteira, vai se espalhando que nem vírus, cara. Eles estão colonizando, aonde eles passam, eles estão colonizando, falei que é errado. E cara, em volta da nossa casa ali, tá lotado de casa, os caras tão domando de conta e tão pressionando a gente. Foi dominado. E Raul, olha... Olha ali, Raul. O que? Os caras tão... Uai, sumiu? Vamos, pega o piteiro. Vamos voar. Vamos ver isso aqui, cara. Cara, eles estão no céu também, Raul. Não só na terra. Olha isso aqui, cara. Tem gente aí? Você tá chegando muito perto, cuidado. Eles estão brigando com alguma coisa. Os caras pegaram um quetzal, domaram um quetzal. E estão com... Eles estão com uma besta em cima do quetzal, cara. Uma besta em cima do quetzal, o quetzal tá enlouquecido. Sai, sai vazado, cara. Porque esse bicho pegou um negócio de nós. Eles já me mataram. Já tentamos... Tentar brigar com eles, mas não dá, cara. Não dá. Por enquanto a gente não tem poder. Olha o bicho no chão. Olha o bicho na praia. Na praia. Cadê? Ali, embaixo. Embaixo do quetzal. Ah, é ali, ali, ó. Olha lá, uma das tribos. Uma das tribos. A gente conseguiu identificar até agora. A gente tem uma tribo de gigantes. Olha isso, cara. Gigantes. Olha o que ele tem na cabeça dele. É uma flor, cara. Olha, eu tô chegando muito perto. Olha ele, ele tá jogando, ele tá jogando. Corre, corre, corre. É a tribo dos gigantes, cara. Caraca, a tribo dos gigantes, galera. A gente tem uma dessas tribos que a gente conseguiu. Olha isso, cara. Eles são gigantescos. Olha lá. Ali, cara, não dá pé, cara. Eles estão andando. Raul, vaza, Raul. Que joga que a lança de ferro já era. É a lança de ferro é forte, cara. É a hit kill. A gente descobriu a tribo dos pigmeus, né, Raul? Dos anõezinhos. É. Eu sei que eu vi uma, só que eu não cheguei muito perto, né? Eu não sei se era pequeno, os bonecos. Eu sei que tinha... Eita, ferro. O que é aquilo ali? É um gigantossauro? Caraca, eu ia pousar aqui, mano. É um giganto, mano. Caraca, que diabo é isso? Não, o mundo tá louco. O mundo tá louco. A gente vê essa tribo dos pigmeus, dos pequenininhos. Ah, não. Acho que é o mesmo gigante que eu vi no outro vídeo. É, tem a tribo, Raul. A tribo dos vermelhos, que são os bichos vermelhos que matam geral, cara. Ah, os vermelhos é raro. Os que detonaram comigo. Ali, ó. Olha as casas deles, ó. Olha ali, Raul. Olha lá, galera. Olha lá o mamute. Mamute com uma galera em cima. Ali, ó. Tem a tribo que domina os animais. Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Dominaram o mamute. Raul, eles têm uns tambores em cima, cara. Ah, os tambores de guerra. É, cara. Igual o Mad Max, velho. Olha aqui, demais, cara. Ah, ele tá me atacando. Ele ataca, ele ataca. Olha isso, cara. Tem uma mulher em cima dele tocando. Sim, cara. Que sensacional, cara. Olha que procura, cara. E eles estão invadindo tudo. Olha que bonito aqui. O mundo do The Center, cara, já tá sendo dominado. Já tá sendo dominado. Olha os maluco pegando fogo lá. O que que tá pegando fogo lá? Onde, onde? É uma fogueira no meio das casas. É fogueira. É fogueira. Eles têm fogueira. Ah, pensei que era uma cabeça de fogo, cara. É, então. Além da tribo dos vermelhos, tem a tribo dos verdinhos, Raul. Que eles têm poderes. Não. Cara, tem muita tribo. A gente tá identificando. Olha pra cima. Nossa, cara. A gente tá ferrado, bicho. Olha lá em cima, lá no topo do morro. Puts, grito. Raul, nós não tavam aqui ainda agora? É, então. Não era aqui que a gente tava? Os caras chegaram aqui e colonizaram aqui, mano. Era aqui que a gente tava, agora em pouco. Eu dormia em cima dessa pedra. Olha ali, tem alguém ali, Raul. Olha ali o cacique, ó. É essa mulherzinha que coloniza tudo, cara. São os colonizadores, cara. Exatamente, olha lá, ó. Sabe que esses daqui são da paz? Não sei. Então, alguns são da paz. Aqui, olha a nossa casa aqui. Onde é que era? Olha ali, galera. A gente foi derrotado ali, ó. Um Hex com a galera em cima. Uma das tribos, tá vendo? Essa é a tribo dos verdes, ó. Olha lá, a casa aqui era nossa. Destruíram tudo, cara. Destruíram tudo. A casa expulsaram a gente daqui, cara. Raul, tem uns gigantes atrás também, Raul. Olha. Caraca, isso aqui não tava aqui até agora. Olha o espino ali que pegou nós, ó. Esse aqui é a gangue verde. Dos verdes, ó. Dos verdinhos. Tem os azuis. Tipo, eles são humanos normais, esses. Olha aqui, Raul. Essa aqui é a torre. Olha isso, velho. Meu Deus. Caraca, galera. Tá insano, cara. Os verdes, eles são muito populosos, cara. Olha aqui, cara. Tem uma torre de metal, Raul. Com base de metal. Vocês espalham aqui nem louco. Olha o tanto de espinho, cara. Pra gente não conseguir subir. Cara, Raul. Nós vamos invadir esses caras, Raul. Nós vamos destruir tudo isso aqui, cara. Caraca, parece ninja abelha, velho. Ah, então atira em mim. Sai, sai. Tô com estamina bem pouca, velho. A minha tá... Para no ar um pouco e ele recupera. Deixa eu sentar aqui. Nossa, galera. Tô atirando, tô atirando, meu Deus. Galera, a gente... Prontão ali. A gente tem que se armar, a gente tem que recluir, a gente tem que... Agora é o seguinte, Raul. Sabe o que é a primeira coisa que tem que fazer, Raul? É definir logo o local da nossa base e instaurar a nossa... Colonizar o nosso lugar, porque senão esses caras vão tomar tudo. Eles vão destruir tudo, cara. Tem que estabilizar e colocar o nosso nome no mapa. Vermelhos aqui, ó. Onde que cê tá? Ah, vem mais pra frente da casa, cê vai ver os vermelhos, ó. Eles tão tretando, ó. Ele tá brigando com os outros, ó. Mais pra frente? É, pega... Aqui atrás de cê, atrás, atrás, atrás. Tá me vendo? Tô embaixo, aqui na praia. Hum. Ali, ó. Tá vendo ali, ó. A treta? Hum... Ah, tô vendo o de vermelhinho ali. É, eles são... Tem uns vermelhos anões. Não são anões, são... Pessoas... Mais ou menos, ó. São os pigmeus, ó. Ah, tão atacando você. Ai, meu Deus! Caraca, eu não tinha visto, velho. Olha isso. Então é o seguinte, pessoal. Tá... Tão ferrado, né, Raul? Cara, a gente tá num mundo hostil que tá tendo uma guerra, velho. A gente caiu numa guerra entre tribos. Caiu numa guerra, galera. De nativos, de tribais, cara. E, Raul, eu vou falar pra você uma coisa. Eu tô... Sangue no olho que eu vou destruir isso aqui tudo, cara. Nós vamos ser os reis dessa tribo, cara. Tem que ser o rei do The Center. Olha aí, ó. Olha o gigantão em cima do Rex ali, cara. Quem vai dominar o The Center, cara? Caraca. Olha aí, olha. Olha o gigantão. Ai, meu Deus. Essa gangue verde é a que mais se espalha, cara. Então, você vê. A das verdes, você tem as classes. Olha os gigantes. Eu acho que deve ser... Não sei. Se tem os verdes contra os vermelhos. Porque a gente viu várias outras tribos aqui também diferenciadas. Verdade. Mas... Bom... O lance é o seguinte. Tá habitado. Tá complicado. Aqui é outro... Aqui são os amarelos aqui, Raul. É, amarelinho. Ai, 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 ai. Boa, boa, boa. Corpo, veneno e teia de aranha. Caraca, mano. É macumbeira. Tá vendo, ó. Agora tem os amarelos, cara. Tem os verdes, vermelhos e amarelos. Meu Deus do céu. Galera, tá insano, galera. Tá insano. Tá ferrado, velho. Então é o seguinte. Vamos matar eles... Vai ter que colocar o nosso nome no mapa, cara. Nós somos caras básicas. A gente vai ter que se estabilizar. A gente vai ter que fincar a nossa bandeira aqui. E nós vamos dominar esse mundo, Raul. Ai, meu Deus do céu, cara. Que louco, que louco. Estamos ferrados, mano. Olha o mundão verde. Que engraçado. Bom, Raul. Então, assim. A gente já definiu nosso objetivo. Um dos nossos objetivos é... Ser os melhores e dominar esse mundo. The center. Tem que dominar a The center. Não, vamos atrás desses caras. Não vamos atrás dessas tribos. Não pode deixar os caras comandarem, não, cara. A gente que tem que comandar. Exatamente. Porque são muito fortes. São muito fortes. Os vermelhos me mataram com três tiros, cara. Eles são muito. Foi muito top. Muito. Destruíram nossa casa e estão colonizando o mundo. Estão parecendo um vírus. Cara, seu bicho está meio sangrando. Ah, não. Está curando, eu acho. Está curando. Meu Deus! Sai, sai, sai. Aí, aí, meu Deus. Sai daí. Ela me pegou. Ela me pegou. Como assim te pegou? Eu não sei, eu não sei. Eu não consigo sair, cara. Aí, saí. Caraca. Caraca, ela me paralisou, cara. Ela me paralisou, cara. Ela me paralisou, cara. Raul, o que que acha é isso aqui? Ah, é um bundão vermelho. Foi uma mãe de medo. Cara, esse bicho aqui não para de cuspir o ovo. Ela me... Eu vou mudar o nome do meu piteiro para me cercar, atrás da vida. Galera, o piteiro que eu peguei sumiu. Aí, eu peguei o doelho de volta emprestado, cara. O meu sumiu. Acho que ele desertou. Ele falou, ah, não aguento mais tanto ovo. Vou embora. Ah, Raul, estou com medo do meu bicho morrer. Do meu bicho desmaiar, cara. Você tem aquela putinha aí? Tem o quê? Ah, não. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Bom. Vamos continuar. Bom, Raul, é o seguinte. É... Eu dei uma volta. Você também deu outra volta. Olha o gigante morto. Onde? Está na frente, na praia. Olha, mataram o gigante. É dos amarelos, cara. Olha aí, a cabeça dele está cheia de fogo. Caraca, mataram o gigante, cara. Olha, tem um cara ali que está muito nervoso. E tem outro aqui, brigando com a tartaruga. Olha, ele matou o parasauro com... Nossa, cara. Matou? Então, sai fora. Meu Deus. Eu estou querendo... Porque tem uma caixa ali. Eu estou querendo me pegar aqui na caixa. Mas não vou pegar, não, cara. Deixa para lá. Caraca, galera. Mataram o gigante, cara. Mano, a cabeça dele está pegando fogo do gigante, Raul. Está pegando fogo, velho. Que insano, cara. Tem gigante de fogo. Gigante de fogo. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou até parar aqui. Agravante que ele é pelado. Mais terrível ainda. Que merda. Quero ir embora daqui, mano. Vamos voltar para The Isley, cara. É que está muito sinistro. Vamos, cara. Está muito sinistro isso aqui, cara. Está muito sinistro. Mas, Raul, vamos fazer o seguinte. Fala aí. A gente já deu umas voltas. A gente tem mais ou menos uma noção de onde a gente vai ficar. Só que a gente não explorou o centro. O que você acha? A gente dá uma voltinha de leve ali. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos sobrevoar em volta. Para a gente decidir. Eu acho que não vale a pena a gente morar lá dentro. Primeiro que deve ser um lag absurdo, né? E depois imagina um acesso para levar esses bichos. É verdade. Entendeu? Vai ser complicado. Mas vamos... Quer dar uma olhada lá para a gente dar um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitar para a gente fechar essa aventura inicial aqui antes de ir para o local da nossa casa. Vai devagar, hein? Está dando um lag miserável aqui. Aqui está de boa, por enquanto. Olha a fumaça, cara. As cachoeiras, né, cara? Então, cara. É meio sinistro. Tem uns lugares aqui meio sinistros. Caraca, bicho. É uma ilha flutuante? É, então. Eu vi esse negócio muito estranho, cara. Tem uma ilha flutuante. Olha que lindo isso aqui, mano. Caraca, galera. Nossa, Raul. Tem uma nascente do... Que viagem. Tem uma nascente do meio da ilha. Caraca. Caraca, olha isso. E eu estou perdendo... Nossa, tem árvores. Isso aqui, hein, cara. Nossa, que coisa linda, velho. Olha isso. Tem uns tatuos aqui dentro. Caraca, Raul. Olha que lindo aqui. Cara, tem uma piscina natural aqui dentro. Você está lá no topo? Eu estou no centro. Na sede flutuante? É. Cara, que lugar lindo, Raul. Ah, Raul. Estou na nascente aqui. Estou no rio. Então, sobe o rio. É que o meu piteiro tem fôlego baixo. Ah, Raul. Agora deu até vontade de me morar aqui, viu? É, eu vejo que eu já assinei aqui o bicho, né? Só não tem muito recurso aqui, Raul. Não tem recurso. Não tem? Não tem muito, não, viu? Medus de árvores. E eu estou vendo... Estou vendo uns tigres e uns ânculo. Aqui, pelo visto, ainda não está habitado pelas tribos. É, as tribos não vê. Mas tem umas casinhas aqui. Mas acho que essa é a casinha do castor. Casinha do castor? Ele faz casinha? É, acho que faz. Uma piscina natural, velho? Exatamente. Eu estou aqui na piscina. Vixe, está caindo uns tigres na minha cabeça, cara. Já mei isso. Olha lá de cima. Olha que bonito isso aqui, cara. Que sensacional, Raul. É bonito mesmo, cara. Nossa senhora, cara. Não, e lá em cima. Olha a cachoeira lá de cima. Tem umas águias aqui. Sim, cara. Eu preciso recuperar a... Ah, a estamina, velho. Muito bonito, cara. Muito bonito isso, galera. Esse mapa está incrível, cara. Está muito animador jogar nesse mapa por causa que ele é muito bonito. Vou pousar aqui no meio das águias, cara. Nossa. É uma pausa na beirada do rio, pô. Nossa, 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 nossa. Mas acho que elas não pegam, não. Você foi para frente aí? Ah, eu só desci aqui para ver se tinha alguma coisa aqui embaixo. Olha, passei para você. Vamos lá para cima. Vamos lá em cima ver. O que tem? Vou subir essa cachoeirinha aqui. Aqui está aparecendo... Isso, tem uma águia correndo atrás de você. Está aparecendo muito... Está desviando essa cachoeira, né? Se bater no piqueiro. Caraca, House. Aqui o bicho está pegando aqui, viu? Aqui em cima. Caramba, é um lugar muito bom, cara. Olha, planinho. Aqui está aparecendo, sabe o quê? Aquela torre vermelha, quando ela era antes da... Antes da... De virar azul, né? É do gelo, né? É, então. Bom, acho que é isso, né, House? Agora a gente vai buscar a nossa casa. Já vamos começar a fazer umas fundações, né? Pelo menos para começar alguma coisa. O que você acha? Bem... Tem que começar, né, galera? Começar a evoluir de pouquinho. Começar fixo, né? Por enquanto a gente está meio perdido ainda, porque é tudo novo. Tudo é novidade. E agora com esse P.O., né? É, e a gente está meio que sem saber... Como que fala? Cara, é... Sem saber o local certo para construir. A gente está com medo de começar aqui e, de repente, ter que se mudar. Tem que ter sido a melhor escolha. Por isso que a gente está meio indeciso ainda. Mas no próximo episódio a gente já vai estar com o lugar definido já. Exatamente. Pelo menos um puxadinho, né, House? É, não. O próximo... E a gente não vai sair de lá. Não vai... Mesmo sem aparecer tribo lá, a gente vai ter que encarar. Não, vai ser tribo, cara. Meter fogo nesses caras. Evoluir para... É. ...méter bala. Vambora. Pessoal, deixa teu comentário aí. De uma estratégia, de repente, para a gente poder combater esses nativos. Porque eles são agressivos. E... É um terrível, cara. Cara, você viu lá. Vocês viram, né, pessoal? Não precisa de falar muita coisa. Vocês viram que o bicho está pegando. E agora a gente vai ter que se virar e vamos dominar essa ilha. Porque nós somos B10. É ou não é, House? É isso aí, galera. Então, é isso. Totalmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar e se inscrever. E não deixe de dar a opinião de vocês aí sobre... É... Ai, caraca. Senhora, cara. Sobre tudo, galera. Meu Deus, desde frente com um monte de cara e eu estou morrendo. Aonde? Com um monte de cara. Aqui tem um monte de cara aqui na frente. Sério? Uma quatro casinha. Ai, tem um monte, cara. Tem mais um monte. Ai, galera. É isso aí, galera. Até a próxima e valeu, galera. Nossa, está sinistro. Meu Deus, é verdade. É verdade.